Cara, na moral, quem é fã de zinho é retardado mental, na moral. A moral é essa. A moral, quem é fã de professorzinho de 40 pila é retardado mental. É deficiente cromossomático. Tá ligado? É deficiente cromossomático. Porque, cara, não importa, não importa, cara, não importa. Eu posso falar assim, ó. Cara, olha só. Imagina, olha só. Eu era dono de uma loja de informática, quando eu montei o PC pra minha filha. Os membros do canal, clique na aba assinatura que vocês vão ver. Eu era dono de uma loja. Eu podia pedir uma placa de vídeo pra NVIDIA, eu podia pedir uma fonte, eu podia pedir pra um monte de gente, um monte de favorzinho e montar um PC pra minha filha. Eu fui lá e comprei as peças, comprei no AliExpress. Eu comprei o zinho pra minha filha, com o RX 6600. Eu comprei um zinho pra minha filha. Montei o PC pra ela. Aí eu falo assim, aí eu mostro pros orangotangos, né? Eu vou lá e mostro pros orangotangos. Olha, o zinho, ele é bom até essa placa. Passou dessa, o custo-benefício dele já não é tão interessante. Fala, Gustavo Machado, 10 subs de presente. É assim que vocês me mimam, hein? Aí tu vai lá e tu fala assim, olha só. Eu, dono de uma loja de informática, tendo 10 processadores na minha estante, tendo várias placas de vídeo. Na época a gente tinha até o nosso laboratório de benchmark. Eu fui lá e montei um PC com uma RX 6600 e um zinho pra minha filha. Olha só o crime que eu cometi. Eu montei um PC que gargala pra minha filha. Porque se eu botasse um processor melhor, ganhava 10 frames a mais. E eu montei a RX 6600 mais um zinho. Por que que eu fiz isso? Porque o custo por frame, que é a barrinha verde, é a menor de todas. Quer dizer que, com a 6600, que era uma placa bem barata no AliExpress, que a gente comprava por 400 pila antes da taxinha do amor, mais um zinho de 40 reais com mil pila. Com mil pila. Eu montei um PC pra minha filha e ela está usando até hoje. Diretaço, tá arregaçando. E aí tu fala assim, olha. Eu montei um PC pra minha filha com zinho. Mas eu critico o zinho. Porque chega um ponto, olha só. Chega um ponto. Vou pegar aqui uma 2060 Super. A 2060 Super, o zinho ainda é o melhor custo-benefício. O melhor custo por frame, olha só. 2060 Super, dá pra pôr com zinho? Dá pra pôr com zinho. E a 4060, André, dá pra pôr com zinho? Dá pra pôr com zinho. Tu vai perder 15 frames em relação ao Ryzen 3600. Mas ainda é um custo por frame bom. Tá 30. O 3600 tá 31. Só que o 3600 tá 400 reais no AliExpress. E esse aqui é 40 pila. Olha que interessante. Dá pra montar um kit interessante aqui. Pô, André, então eu vou montar aqui com uma 6750XT o zinho. Aqui na 6750XT o zinho tá 31. Tá na frente ali o sub, né? Mas tá 31 o zinho. Aqui começa a acontecer o que eu chamo de curva, por falta de um termo melhor, eu chamo de curva da imbecilidade. Que é onde você começa a colocar mais coisa, começa a colocar mais dinheiro e você já não tem mais um ganho de performance proporcional ao que tu tá gastando no computador. E aí tu fala, ó, com uma 6750, o cenário já não começa a ficar mais tão branco no preto. E aí vem o pessoal e fala assim, André, mas você tá falando aqui do 3600, que é 400 reais esse processador? Esse aqui é 40 pila. Sim. Esse aqui na verdade é o custo de processador, placa-mãe, memória e placa de vídeo dividido pela média de frames. É o custo do kit completo aqui, ó. Custo por frame e aqui o custo do kit completo. É placa-mãe, processador, memória e placa de vídeo. Aqui começou a inverter a curva. Vamos pegar uma placa um pouquinho acima da 6750? Aqui, ó. Olha aqui. Uma placa um pouquinho melhor que uma 6750XT. Aqui o Xeon já passa a não ser mais o melhor custo por frame. Ele já tá 33, enquanto o 3600 tá 32. E aí tu começa a mostrar esses dados. Cara, eu vou pegar uma 30, 80, vou pegar 40, 70, que eu testei com bastante processador. Olha que louco o que acontece. O Xeon é barato. Ninguém vai montar o Xeon com uma 40, 70, né? É óbvio que nem eu sei disso, cara. Mas eu queria ter esses dados. Eu queria fazer esses benchmarks, eu queria ter esses dados pra mostrar pro pessoal. E aí quando eu venho com um... Daí o que acontece? Novamente, deixa eu voltar a história. Eu, dono de uma loja de... Eu era dono de uma loja de informática. Eu tinha várias placas de vídeo. Várias placas repetidas. Eu tinha processadores sobrando. Eu tenho até hoje processadores sobrando aqui. Eu podia ter botado um 12100, um 12400, um 12700, que eu tinha sobrando. Eu falei, não. Eu vou colocar o Xeon pra minha filha. Por quê? Porque eu gastei mil reais, cara. No kit. Com uma RX 6600. E aí eu chego aqui e mostro um dado. Isso aqui é um número, galera. Isso aqui não tem o pau do Bolsonaro. Não tem o pau do Lula. Não tem nada. Isso aqui, galera, é um número, tá? Isso aqui é um número. Com uma 4070, um Xeon extrai 109 frames. Quanto, enquanto um 13600, um 5600X extrai 170. Precisa ser atento. Aqui, nesse momento, a gente começa a ter tanto gargalo. O processador tá segurando tanta placa de vídeo. Que vale mais a pena você gastar 500, 600. Eu comprei um Ryzen 5, 600. Eu paguei mil reais no Brasil agora. O meu tá aqui. Amanhã eu vou botar ele pra fazer teste. Eu paguei mil reais nesse processador. Mas como, André? André, eu não concordo com você. Você não precisa concordar comigo. Isso aqui é um número, é um fato. Que um processador, um 5600X com a placa mãe, com a memória, mais o custo da placa de vídeo. Dividido pela média de frames, o custo por frame fica melhor do que um Xeon de 40 reais. Isso é um dado, é um número. E quando eu comento isso aqui, quando eu comento um número, quando eu comento um dado, quando eu comparo esse tipo de coisa, por exemplo. O pessoal fala, não, mas você está falando isso, por que está errado? Porque tem um outro Xeon, André, com um Unlock Turbo Boost, com não sei o que lá, e papapá, e não sei o que. Cara, assim, a galera parece que, tipo assim, tudo bem, galera. Eu sei, tem outro Xeon, dá pra fazer Unlock Turbo Boost, vai ganhar 10 frames. Mas se ganhar 10 frames, ganha o custo por frame? Sabe? Mas não, a galera parece que virou um culto ao satanás. Virou um culto ao... É quase que uma parada que se tu acredita, funciona. E novamente, o Xeon é um processor bom. Até certa placa de vídeo. Passou daquilo lá, começou a ser irrelevante. Só que isso também ocorre com outros processadores. Porque se a gente pegar aqui uma 4090... Vamos pegar aqui a 4080, que foi a que eu mais testei com diversos processadores. Olha aqui, olha os meus testes que eu... Eu fiz esses testes, tá? Eu fiz esses testes, eu tenho todas as capturas de tela. Disso aqui, eu tenho todas as capturas de tela, grava até aqui no meu computador, nesse exato momento. Eu testei uma 4080 com diversos processadores, desde os Ryzen 1000. Lembra quando eu falei, pô, do Ryzen 1000 para o 2000, o ganho foi tripouco. E foi bem pouco. Mas eu tenho o Ryzen daí. Eu tenho o Ryzen 1000, o Ryzen 2000, o Ryzen 3000, o Ryzen 5000, o Ryzen 7000. Olha a escalada que teve a cada um ano e pouco aqui, ó, de desempenho. Olha que bacana. E agora os Ryzen 7800X3D. E logo eu vou comprar o 9800X3D, assim que lançar. Só que tu mostra isso aqui pro cara, tu fala, olha, com uma 4080, o melhor custo-benefício, o melhor custo por frame, vai ser aqui. Um 7600X. Como assim, André? Se o senhor custa 2 mil reais e o Zinho custa 40 pila. Sacou? O cara, ele não consegue entender isso aqui, ó. Ele não entende. E aí, eu não consigo chegar em outra conclusão, a não ser... Cara, pessoal, eu não tô defendendo o Zinho, eu não tô querendo que tu cumpra o 7600X. Eu mostro dados, eu mostro informações. Muitas pessoas pegam essas informações aqui, por exemplo, ó. Eu não tenho o 7700X aqui o teste. Qualquer um de vocês, mesmo sendo um orangotango com sanguíneo, consegue saber que o 7700X, ele é um pouco melhor que o 7600X, ele é um pouco inferior do que o 7800X 3D. Seria seguro a gente deduzir aqui que um 7700X chegaria a 240 frames. Então, daqui a pouco, tu vê uma promoção no 7700X, tu consegue deduzir que o desempenho não consegue. Mas tu mostra dados, tu mostra benchmark, tu faz captura lado a lado. O que que o cara faz? Ele vai lá e vê uma captura de... O reviewer que ele gosta, filmando com o celular tremido. E ele fala, não, é isso que eu quero. Ficou melhor, sim. Galera, o Zinho... Eu falei pra vocês. O Zinho fudeu com a minha empresa. Fudeu, eu perdi centenas de milhares de reais todos os meses. Só que eu falei, falei pro meu sócio, falei assim, olha cara, isso é temporário. Porque hoje o cara tá comprando o Zinho. Hoje o cara tá comprando o Zinho com a 6600X e ele vai fazer um bom negócio. Ele vai fazer um bom negócio comprando o Zinho com uma 6600X, uma 6600M de mineração. Ele tá fazendo um bom negócio. Mas quando ele for comprar um PC Gamer de verdade, quando ele for comprar o novo PC Gamer dele, e eu gostaria que vocês tivessem condições de comprar uma placa melhor, um processador melhor. Quando esse cara sair do Zinho, quando ele ficar cansado em jogar jogos em Full HD, quem sabe ele quer ir pra um Quad HD, pegar daqui a pouco uma 6750, pegar uma placa melhor. Esse cara vai vir e vai comprar na nossa loja. Então no primeiro momento a gente perde, olha só. Na verdade eu nunca vi como uma perda. Mas no primeiro momento a gente não tem aquele ganho, né? Mas quando o cara vier a comprar um computador, existe a possibilidade dele comprar na nossa loja. Olha que interessante. E outra coisa. Quantas pessoas não teriam a oportunidade de ter o primeiro PC Gamer se não fosse o Zion? E isso eu falei em vários e vários vídeos que eu fiz também. Esse Zion... O cara não ia ter dinheiro pra comprar um 5600X. Ele não ia ter o dobro ou o triplo do dinheiro pra comprar um PC Gamer dentro do Brasil. Mas ele fez aquela... Tipo assim, ele não ia ter o dinheiro pra comprar um PC na minha loja igual. Um PC que custava o triplo de um kitzinho. Então deixa o cara se divertir com o Zion. Deixa ele se divertir. Deixa ele ter a primeira experiência dele. Quem sabe depois ele trabalhe. Ele vai ganhar um emprego melhor. Ele vai conseguir acúmulo de capital. E ele vai chegar... Cara, quer saber? Eu vou meter um 5800X 3D. Uma 4070. Um monitor Quad HD 144. E quem sabe esse cara cai na minha empresa. Então daqui a pouco esse cara aí... Ele já ia comprar esse aqui. Só que ele vai demorar 2, 3 anos pra comprar esse processador com essa placa de vídeo. Sei lá, com uma 4070, por exemplo. Deixa o cara se divertindo com um erro. Entre muitas e muitas aspas. Deixa esse cara se divertir com o Zion agora. E depois... Daqui 2, 3 anos... A gente vai colher esses frutos iguais. Então o Zion, pra mim... Ao meu ver... Eu perdi um pouco de grana. Perdi. Foda-se. Perder grana, cara. O empresário tá aí pra isso. É isso aí. Se adapte. Dê teu jeito. Dê teus pulos. E no futuro a gente ia receber de volta. Esse cara... Que ele não ia ter comprado o PC na minha loja. Então eu prefiro que o cara... Que compre um Zion. Não comprou ninguém nada... Ele comprando o Zion. Mas eu prefiro que esse cara esteja no mundo do PC Gamer. Ele esteja no mundo dos jogos online. Do que ele não estivesse. Do que não... Daqui 2 anos eu compro na minha loja. Daí tu entra. Daí tu vai ter autorização pra entrar no mundo do PC Gamer. Não. Deixa o cara ali. Só que aí eu vejo o que? Eu vejo pessoas... Que não conseguem entender essa parada de custo-benefício e custo... As pessoas não entendem a diferença entre custo-benefício e custo por frame. E toda vez que eu critico minimamente o Zion. Meu Deus. Eu sou taxado como se fosse a reencarnação de Satanás. Hitler reencarnou na Terra. E sei lá. Tem uma galera que eu entendo que é ingênuo. Mas tem uma galera que eu entendo também que é mau caráter. Tem uma galera que é ingênuo. Mas tem uma galera também que é mau caráter pra caralho. Nesse segmento aí.